O segundo seminário, quais são os destaques do segundo seminário? Nós temos o professor Marcos Hertz, que é psicólogo, que tem doutorado, temos a professora Rosane, a médica Rosane, que é neuropediatra, temos a nossa psicopedagoga, que é Zoraia, temos a nossa Fono, que é Ingrid, que são pessoas que vão estar colaborando na discussão sobre a educação inclusiva do município. A educação inclusiva são jovens com necessidades especiais sendo incluídos na sociedade, porque até então não se incluía, se deixava ao deus dar ar. São pessoas com deficiência, a gente atende ali de zero, nós temos de zero até 90 anos de idade. Então, hoje, a nossa preocupação, tanto estadual quanto municipal, é a questão de incluí-los no ensino regular. Então, a gente tem hoje várias crianças que a gente atende ali de zero até 14 anos, que estão em creches, nós temos o SAED, que são crianças que estão no ensino regular, nas escolas do ensino regular, tanto do município quanto do estado, e tem um serviço paralelo conosco ali, que é o serviço especializado. Então, a gente prepara, a gente trabalha com essas crianças para que elas possam ter uma vida normal, não com a acadêmica, quanto profissional. Perfeito. Bom, pessoal, que já entrei em contato para saber mais detalhes sobre o seminário de educação inclusiva, qual o telefone? É da País do Iguaçu, é 3243-2093, falar com a secretária Zenita ou comigo, Ivone, diretora.